Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje eu vim fazer um pequeno vídeo Por esse vídeo, eu venho em agradecimento a vocês Pela conquista dos 5K Gente, eu estou muito agradecida, muito mesmo E é muita gratidão Porque, meus amores, é uma luta É uma conquista Gente, deixa eu esticar Mas moro passado, tá um barulho danado Eu moro em beira de pista, é horrível, gente Ih, meus amores, desculpa aí esse barulho todo Eu estou muito feliz, eu vim aqui agradecer a vocês Porque eu estou muito feliz pela nossa conquista Porque essa conquista é minha e de vocês E, primeiramente, eu quero agradecer a Deus E, em segundo, a vocês Porque tudo a gente tem que agradecer ao nosso Senhor E, gente, é assim Eu achava que eu não ia conseguir Mas sempre com fé Eu tinha aquele negócio Ah, vai ser difícil Então é muito complicado, não sei o que, não sei o que Sempre eu acho que quase todos nós tem isso Mas a fé, eu não perdi a fé Eu dizia isso da boca pra fora Mas com fé E, gente, é uma conquista É uma luta É uma felicidade E só tenho a agradecer a Deus Por eu estar crescendo mais e mais E agradecer a vocês Que vocês estão me ajudando Estão sempre aqui Minhas amigas Meus amigos estão sempre aqui comigo Agradeço muito ao pessoal Que manda muita mensagem pra mim No WhatsApp Meus amigos Minhas amigas do YouTube Gente, eu fiz Bastante amizade Bastante mesmo E isso é tão legal Isso é tão maravilhoso A gente ter amizades boas Amizades fiéis Com pessoas que a gente nunca viu E através desse meu canal Eu conheci muitas pessoas Muitas pessoas Não pessoalmente Mas Que nem se diz Pelo mundo digital, né? E são pessoas que parecem assim Eu converso que Parece que eu já conheço há muito tempo Então, meus amores Eu só tenho a agradecer Por vocês estarem sempre comigo Me fortalecendo E quero te dizer Que meu sonho É o sonho de vocês É a gente crescer junto Cada dia mais A gente crescer E conseguir alcançar Nossos obstáculos Porque são vários sonhos A gente que vive aqui No mundo do YouTube A gente tem vários sonhos A gente não para A gente sonha em crescer Mais e mais De conquistar tudo, gente É muito maravilhoso Assim, é uma felicidade enorme E eu peço muito a Deus Que eu cresça E vocês também Que são meus amigos E minhas amigas Cresçam junto comigo Porque Gente, eu acho assim Que para mim Não adianta Eu crescer E ver meus amigos lá atrás Meus amigos E minhas amigas lá atrás Isso para mim Eu não quero isso Isso para mim não existe Eu sou uma pessoa que Às vezes eu até digo assim Gente Eu digo assim Deus, eu tenho um coração muito bom Porque Eu não tenho ambição Eu não consigo Ter, gente Eu não consigo ter de jeito nenhum Meu negócio é É ver todo mundo feliz É todo mundo É conquistando seus sonhos Isso é maravilhoso Eu sinto uma paz Quando eu vejo Uma colega Minha Um colega Colega não Um amigo Conseguindo um sonho dele Realizando um sonho Isso é maravilhoso Isso é muito, muito, muito gratificante Então por isso que eu peço direto a Deus Deus Peço a Ti Que me ajude a crescer E ajude meus amigos Eu não quero que eles fiquem para trás Eu quero que eles cresçam Junto comigo Para a gente quando chegar lá na frente Que olhar para trás A gente ver Tudo o que aconteceu Todo o processo Toda etapa Etapa que a gente passou De dificuldade De alguns problemas E chegar lá em cima E dizer assim Eu venci Isso é bom demais, gente E meus amores Hoje Esse vídeo é um vídeo curto É só em agradecimento Em gratidão A tudo E peço que vocês Não desistam Tenha fé Não desista Não deixe que em nenhum momento Se sinta triste Pelas coisas que não estão dando certo Porque vai dar certo É Que nem eu falo muito Com algumas pessoas Eu digo Olha O nosso trabalho aqui no Youtube É igual um comércio Hoje está bom Amanhã não está Depois de amanhã está ótimo E lá na frente Está melhor do que todos os dias Que estava ruim E assim vai, gente A gente não pode se desesperar Porque a gente tem que aprender A conviver com isso De hoje está bom Amanhã não está E depois está E assim vai A gente não pode desanimar Porque assim Eu não vou mentir Algumas vezes eu me desanimei Fiquei triste Por Minhas visualizações Às vezes estão Um pouquinho baixas Os minutos Os escritos Mas é assim A gente vai A gente perde hoje Amanhã a gente ganha E assim vai, gente Vai chegar um tempo Que a gente não vai Passar por esse processo Vai estar Só sempre melhorando Melhorando E a gente não pode Perder a fé A fé é sempre Sempre tem que ter A fé no meio Fé e esperança E meus amores Eu agradeço Do fundo do meu coração A vocês E a Deus Deixa um recadinho Que não desanime Não perca A nossa fé Que vocês vão conseguir Minhas amigas Que estão junto Colado em alívio Vão conseguir sim E Gente, o vídeo foi esse Foi um pequenininho Vidinho Só para Eu compartilhar Essa alegria Que eu estou sentindo Com vocês E gente Fique com Deus Que Jesus Abençoe vocês Que Jesus esteja Sempre no coração De vocês Que anime vocês Que dê força Fortaleça E até a próxima Se Deus quiser